Salve, salve galera, eu no brilho aqui de novo Ó, esse prédio mano Ih, olha eu aqui Olha esse salve, a volta Um dia mais ou menos não trabalhou Um dia mais ou menos Eu tava com sonera E aí, às vezes eu não rendo muito Quando eu tô assim, aí é ruim O trabalho sai aos trancos e barrancos Isso não é bom Eu pelo menos não gosto Mas enfim A gente tem que andar pra frente, né Bom Voltando pra casa, morrendo de sono Morrendo desse sono Não dormi muito a noite Foi boa, né Bom Vários pensamentos Aqui na cabeça Compartilhar alguns, né Primeiro de tudo A dimensão do mundo Cara, o mundo é muito grande É muito, mas muito, muito, muito Não dá pra acreditar que não tem a riqueza pra todo mundo Né O mundo é muito grande, cara E Às vezes eu fico me pegando Em pensamentos mesquinhos e egoístas De pequenininhos, sabe E depois eu já penso Nossa, mas a minha cabeça é próspera Mas Alguma porta vai se abrir Pra prosperidade E Mas aonde tá essa porta Aí que tá Eu não sei Mas vou saber Né Sendo que tem Vários Possibilidades Pra acontecer Eu quero me conectar a uma delas, sabe Porque mais ou menos Que eu meio que eu tô mudando a minha realidade De Nossa, se eu queria Agora falta trampo, né Falta realmente Emprego Aquilo que Que gera dinheiro mesmo, né Isso é emprego, cara Né Isso é emprego Você estar empregado Para ganhar dinheiro Né Realmente Eu não me sinto bem O que eu faço, assim Não Não acho que Tô crescendo Até porque é culpa minha Não quero Eu tô me fechando Nesse ponto E não é bom Né Mas realmente é algo que Nossa Eu já tava enchendo, sabe E aí Nessa hora Que eu penso Cara O mundo é gigantesco Eu tenho que conhecer alguém Eu tenho que fazer alguma parceria Sabe Eu tenho que chegar e E desenvolver alguma coisa Sabe Eu tenho algo em desenvolvimento Tá no começo E Mas o negócio não tá indo, né Pra frente O que eu preciso pra Fazer isso pra frente, né O que eu preciso pra pegar parceiro O que eu preciso ligar Você ligando Eu vou fazer Bom Já é sete já, cara De fevereiro Volta Do escritório Então é isso, cara As dez Que eu tenho São essas, assim De dimensões, sabe E ao mesmo tempo Não que dinheiro Seja importante Dinheiro ajuda Dinheiro é bom Atrai dinheiro Sabe Ajuda muito Mas não que Ele seja muito importante Entendeu É Enfim Enfim Não tem mais nada pra falar Eu tô cansado pra caramba Tô muito cansado Com sono E é isso aí Mais um pedaço Do trecho aqui No caminho O vídeo não é muito legal Mas Pelo menos é o meu registro, né É pra isso que eu gravo Bom É isso Busão Vamos embora Uma saudade De tocar meu ukulele Porra Ficar um dia sem tocar Eu já Daírca já E qual a música Que eu aprendi hoje Ai, caralho Que eu busquei lá Música pra ukulele Ai, qual que era Puta Como pode fugir da cabeça Eu escrevi assim Um ukulele Isso que era da Kassayeli Não lembro Não lembro Ah, meu Deus Mudar as estações Não, não é essa Nada mudou Não, não é Puta, uma música legal Somewhere over the rainbow Também não é Ahn Não sei Merda Ah, meu Deus Era um rocão, cara Uma batida da hora Nossa, a Bzinha 450 Barulhinho dela É Nossa Vixe, mano Será que era Elvis? Wise Wise Man Say Only Fools Rush That I Can Help Falling Love With You Puta, não era Bom, enfim Não lembro É Mais um dia Ai Hoje é quinta-feira Amanhã é sexta Ai, que delícia Sexta-feira chegando Puta Tá vendo? Aí que tem algo de errado Na minha vida Ficar feliz por sexta-feira Isso é horrível, cara Quer dizer que Eu não fico feliz por segunda Então quer dizer que Tô perdendo meu tempo Hum Reflexão, hein Hum Bom, enfim É isso aí, galera Tá ficando Comprido Envelhecer a Deus Sobre Todas as coisas Obrigado, Deus Mais um dia Obrigado, universo Obrigado, cosmos Obrigado Vamos encerrar hoje Com o Pono Pono Então Diz aí Por favor, me desculpe Obrigado Eu me desculpe Eu amo Eu amo Eu amo